Saudações carnavalescas, meu povo, eu sou Alex de Oliveira, o samba é paixão e samba é nossa paixão. Bom, esse vídeo aqui apresenta a análise da segunda noite de desfile das escolas de samba do grupo especial da cidade de Rio de Janeiro e a escola que teve a honra de abrir essa expectativa da segunda noite, que sempre é maior e mais aguardada, foi o Paraíso do Tuiuti, com o retorno do carnavalesco Paulo Barros, que teve uma ascensão meteórica no grupo de acesso com a escola, e propôs o enredo afro com um diferencial que aliaria sua assinatura de uma marca contemporânea e ousada, um enredo que seria tradicional e clássico, então ele apresenta uma nova proposta, ao invés de falar de sofrimento, dor e escravidão, ele mostra grandes nomes da história, que foram negros que deixaram referenciais em cada área que atuaram. A escola tem uma nova proposta, a escola tem um grande samba, se refortaleceu com alguns quesitos que eu acreditava que seria necessário, trouxe o mestre Marcão para a bateria, um novo casal de mestres que teleporta a bandeira, enfim, acabou tendo problemas com evolução e harmonia e, consequentemente, a gente teve o limite de tempo de desfile ultrapassado em dois minutos, isso vai ocasionar algumas perdas de pontos, alguns décimos aí ao longo desse julgamento, a gente acredita que o paraíso do Tuiti para 2023 vai se organizar novamente para poder fazer um desfile que possa acender em 2018, se não me engano, quando ela foi praticamente a campeã do carnaval. A segunda escola a desfilar, aí a gente tem uma campeoníssima Portela, que resgata um carnaval de sua origem, sua ancestralidade, falando de África. A gente tem um retorno de uma linguagem, de uma estética muito específica e marcante do carnavalesco Renato Laje. E a escola, a despeito de alguns viés e alguns deslizes que ocorreram na concentração por conta de uma infraestrutura que é muito complicada, a gente teve um, eu assisti, o segundo carro tem problema com a altura de viaduto, posicionamento de destaque, até levantamento de estrutura, grua, enfim, isso acabou atrasando alguns minutos desse sequencial de ordem de desfile, eu espero, mas isso não faz parte, não espero que isso prejudique a escola, até porque foi antes do portão, foi antes do portão oficial de desfile, então foi frente ao setor 1, e um desses deslizes que houve na concentração foi um globo que vinha, acho que era no carro final 4, que era como se fosse uma imagem, uma pintura de um cenário de savana, que acabou sendo danificado, óbvio que ele saiu do barracão intacto e foi prejudicado com essa infraestrutura escola do entorno do São Bódromo. A terceira escola foi a mostragem do TPM de Padre Miguel, que também resgata a sua história, fala depois de muitos anos de suas raízes, dessa ligação religiosa e ancestral com o Oxóssi, padroeiro da escola e da bateria. Tivemos também outro problema sério, o grupo de abertura do desfile, não foi nenhum abriá-las, mas foram, na verdade, o caminhar, os tripés que formavam a abertura da escola, eles vieram, logicamente, acoplados, faziam parte desse conjunto de três alegorias, por conta da dificuldade de desenvolvimento na avenida, infelizmente tiveram que, eles empacaram lá no segundo módulo duplo de cabelo de jurado, tiveram que ser desacoplado, do outro lado, então a escola perdeu tempo, perdeu em harmonia e evolução e, consequentemente, vai ser penalizada em julgamento de alegoria pelo excesso de número de carros. Ao momento de desacoplar tudo, ela ultrapassa o limite mínimo de, máximo, de alegorias permitidas. Uma pena. Uma pena que isso também vai ser sentido no resultado final da colocação da escola. A quarta escola foi a escola que tem uma história, né, que tem segmentos que são muito bons, né, porta-bandeira, bateria. Tinha um enredo que era, a princípio, nesse momento pré-carnavalesco, era um dos que mais sofria uma interferência externa, principalmente de um mundo de internet, que antecipava um resultado ruim para a escola. Então, a Unidia Tijuca entra na avenida com uma estética diferenciada, a gente percebe que ela ela primou pela originalidade, ela não tinha brilho, ela não tinha pena natural, ela foi seguindo uma contramão que era esperado e a magia do desfile, que na avenida deu tudo certo. Até o samba, que também, confesso, não era do meu preferido, acabou funcionando muito bem e servindo a escola. Então, isso já vai dar um resultado final para a gremiação muito melhor. Bom, a quinta escola é a escola mais aguardada, a escola mais aguardada há dois anos, pelo mundo do samba, até pelo resultado que houve em 2020. Então, a Grêmio Recreativa Escola de Samba Grande Rio conseguiu retomar sua origem na escola de samba. Um entrosamento perfeito de segmentos e carnavalescos. Um enredo que, na minha concepção, é o melhor samba, o melhor samba do grupo especial. E ela, infelizmente, pecava em alguns carnavais. Ela tinha sido campeã e foi penalizada por uma perda de décimos, por conta de alguns erros que aconteceram no desfile. Mas eu acho que agora, de alma lavada e Exu guiando, a Grande Rio dá a volta por cima. E a escola que todo mundo torce para que seja campeã, para que tenha seu primeiro título, por conta dessa coragem, dessa diferença, de levar Exu dessa maneira para a avenida. Foi lindo, foi emocionante, mas a cabeça de jurado a gente não entende. Mas eu espero que dessa vez possa estar conectado o mundo do samba, torcida e jurados. Então, parabéns à Grande Rio, a escola ganhadora do estandarte de ouro de melhor escola da avenida. E que isso possa também dar a ela o título de primeiro título de campeã do carnaval do Rio de Janeiro. E fechando o desfile, outro grande desfile também, o Rio de Vila Isabel, traz o seu homenageado, que é a própria história da escola, que é o Martim da Vila. E faz um desfile arrebatador. Um samba também que nem um pré-carnavalês que não era tão elogiado, mas funciona muito bem na voz do Tinga, que é um intérprete. Nota mil, bateria também de macaco branco, enfim. É um desfile à altura da expectativa. Então, com certeza ela está entre as seis. E ainda posso falar que, a princípio, a minha opinião é entre as três. Então, se fosse para fazer um panorama de onde eu assistia o setor oito, é uma posição elevada. As seis finalistas seriam Grande Rio, Isabel, Veja Flor, Viradouro, Tijuca e Portela. É óbvio que, afirmando de onde eu assisti e por conta dessas expectativas que foram, e aí eu podia, talvez, inserir salgueiro nessa condição. Então, as escolas que, ao meu olhar, se saíram consagradas na avenida. A grande maioria delas tiveram pequenos erros que não eram muito comuns, mas faz parte do carnaval. E agora é aguardar. Aguardar a decisão da grande campeã do carnaval 2022. Dois anos e dois meses sem carnaval. Obrigado. Vamos embora. Samba é paixão. Samba é a nossa paixão. Obrigado. 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 Obrigado.